Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do Modo Volta, do Modo História, do Modo Volta do FIFA 21. Continua a história, tá? Tem cutscene, tem tudo mais, a gente vai ver o que acontece depois que a gente terminou na última temporada. Ah, musão, não vi do FIFA 20, não tem problema, porque essa aqui é uma outra história, é uma outra galera. Ainda existem alguns personagens que vão voltar da história do FIFA 20, tá? Caso você queira ver a história do FIFA 20, tá uma playlist aqui embaixo, acessa lá, são vídeos curtos aí. Se não me engano, acho que são oito vídeos de todas as séries aí do Modo Volta do FIFA 20. Mas enfim, já vou lançar aqui pra vocês a polêmica. Polêmica não, né? Já vou lançar o desafio, desafio do musão. É o seguinte, cara, quero ver 15 mil likes, cara, em uma hora de vídeo, tá? Então é fácil, 15 mil likes em uma hora de vídeo, eu solto mais um episódio ainda hoje de Modo Volta pra vocês. Então se vocês querem mais um episódio de Modo Volta, clica nesse like, arrebenta aí, mano. Já se inscreva no canal também, ativa o sininho pra você não perder essa série fantástica que vai ser aqui do Modo Volta. A história do Modo Volta, né? Então não esqueça, cara, seu like é muito importante e é de graça e ajuda demais, demais, demais aqui. Vamos criar uns personagens aqui, então? Será que eu tento criar um personagem igual o... o Munaldinho? Lembra que a gente tinha o Munaldinho? Acho que eu vou tentar criar igual o Munaldinho, tá? O Munaldinho, pra quem não sabe, é a inspiração do Ronaldinho, né? Por que o Naldinho? Porque a gente é freestyle, né, mano? Pô, a gente é freestyle, tem que ser assim, velho. Nobre do nosso time. Já que a gente tem aqui a família pró, nada melhor do que ser os prós, né? Tipo... é? O que vocês acham? Seleciona emblema, vamos ver se a gente tem alguns emblemas diferentes. Olha, tem uns emblemas legais aqui, velho. Olha, tem tipo daqueles... que seria de time mesmo, né? Olha que legal. Ah, mano, tem que ser esse aqui, ó. Em homenagem ao Hull City, velho. Aí, ó. Ah, ficou massa. Em homenagem ao Hull, velho. Sede vai ser... deixa eu ver aqui. Se não me engano, tem São Paulo, velho. Londres, Barcelona, Parque Cidade do Cabo, Lagos, Berlim, Roma, Estádio do Volta, São Paulo. Aí, ó. Sydney, Dubai, estacionamento, armazém, Tóquio. Não, 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 não. Vamos pra São Paulo, galera. Vamos pra São Paulo. Aí, nova quadra que tá disponível aí no modo Volta é a quadra de São Paulo. Então, nada mais justo que ser a quadra de São Paulo aqui que a gente vai ver. Beleza? Vamos lá, velho. Olha só, o estervo tá criado. Queria agradecer novamente ao Andro Oliva. Link do canal dele aqui na descrição. Ele é um cara que faz faces, mano. E ele chegou a fazer o musão aqui. Então, muito obrigado. Pra quem quiser, mano, vai lá no canal dele. Ele faz outras faces também. Eu achei que ficou legal, mano. Aí, ó. Musão careca. Mas na altura do meu cabelo, o meu cabelo já tá mais pra sim. Então, eu vou usar assim, tá? Aí, ó. Quero que vocês comentem aí se ficou meio parecido ou não, galera. Comenta aí pra mim. Que eu já vou dar uma mudada, uma modificada aqui no meu personagem, velho. Aí, ó. Massa bermuda. Acessório pro cabelo, não. Meia ficou legal. Sapato. Ah, moleque. Deixa eu ver. Vermelhinha, assim. Ficou massa demais. Pronto. Agora, vamos jogar a estreia. Eu acho que é isso, né? Escolheu o Volta? Eu respeito isso. Eu não sei muito sobre esse mundo, mas ajudarei no que eu puder. O importante aqui é se expor ao mundo, né? Ter reconhecimento. E este torneio é perfeito para começar. É isso aí, ó. O Muraldinho com o Nakagua. Lembra dele? Ele estava no outro modo volta lá, rapaziada. Aí, ó. Já vamos jogar, rapaziada. Já vamos jogar. Cara, não lembro mais como jogar modo volta, que é diferente, cara. Tem uns dribles que são diferentes aqui de fazer. Tem tudo mais. Opa. Ganhei e perdi a bola. Boa. É o Tokuda, velho. É isso. É o Tokuda, ó. Ó, ó. Tokuda pro Muraldinho. Ah, moleque. Fácil demais. Ó a dancinha dele, ó. Hi-hi. Vamos, Muraldinho. Eu não sei se ele continua a história do outro lá, cara. Eu acho que não continua a história, tá? Eu acho que não tem essa parada de continuar a história, não. Nossa. Ai, na trave. Pro Ronto, 2x0. Já era. Hum, levamos o gol dos caras, velho. Aí é sacanagem. É que eu não lembro como faz drible aqui, velho. Eu lembro que tinha um botão que fazia drible, velho. Boa bola. Aí, ó. 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 Que canhão. Taça. Boa. Fim de jogo. Ganhamos. Fácil. Fácil, rapaziada. Fácil aí, ó. Só que realmente eu não lembro como que faz os dribles. Eu lembro que tinha um botão que você apertava que você fazia o drible mais fácil, tá ligado? Enfim. Direto do avião. Pra isso. Cara, eu tava no trabalho ontem. Uma ligação sua e eu tô jogando futebol em São Paulo. Valeu por tudo, pessoal. Gotaro. Valeu mesmo. Sempre que eu puder. Legal. Isso aqui tá bom. Mas que jogão. Valeu, cara. Colasso, é o Tornado. É. Valeu. Antes da próxima partida, vamos ter uma convenção de freestyle com o nosso apresentador. Vamos receber KK. Finalizações a mais tarde, tudo bem? Ah, a gente tem um time. Ah, é. Tá, tudo bem. Então fechou. Beleza. Vamos lá. Então esse é o KK. Sim. O jogo é dele. E o torneio. E aí? Tudo pronto? Isso aí. Vamos lá. Bora lá. Que massa, rapaziada. Aí, pega o KK. Que legal. A gente vai jogar o torneio. Provavelmente a gente vai enfrentar o KK. A única coisa triste é que o KK não foi dublado por ele mesmo, né? Mas seria legal se o KK dublasse ele mesmo, velho. Enfim, já viram aí que começamos já contra o KK. Legal, hein? São Paulo, Brasil. Volta representando bastante o que o Brasilzão, mano. Já tem dois mapas no Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo. Pô, sensacional. Vamos que vamos. Daqui a pouco vai começar a disputa por um lugar na semifinal do campeonato. Vai começar. Eita aqui, essa galera bonita apoiou todos os times. Só vamos. Aqui é vapo nos caras, velho. Aqui é vapo nos caras. Let's go. Ó, ó. Ó como nós fazemos aqui, ó. É assim. É na maldade. É na maldade, velho. É na maldade. Aí, aí, aí. Uh! Dois bloqueios seguidos. Boa. Três bloqueios seguidos. Vamos. Isso. Agora, ó. Ó o Manaldinho como ele vem. Uh, passou a caneta que eu vi. Aí, aí, aí. Passou a caneta que eu vi, hein? Meu Deus, Manaldinho. Vamos agora. Mano. Como a gente perdeu aquele gol, rapaziada. Tá maluco? Isso. De primeira na frente. É fácil. Pronto, pronto, pronto. Dois a zero. Se fizer cinco, se eu não me engano, já acaba na hora, né? Cinco já acaba na hora, né? Boa. Que chegada, Jean. Caramba, irmão. Toma. Boa, moleque. Chegar sensacional. Três a zero fora o baile, mano. Uh, que puxadinha. Toma. Uh. É vapo dele. Munaldinho. Toma, esse driblaço. E aí, filhação forte. Pra acabar agora, ó. Pra acabar. Toma. Pra acabar. Toma. É isso. Não tem nem graça nos caras, não, velho. Não tem nem graça nos caras, não, velho. Opa. Vamos ver. Ainda joga. Como sempre. O torneio de finalizações pode ser agora? Sim. O controle de bola já vai começar. Posso te chamar daqui a pouco? Claro. Valeu, cara. Agora o Kotaro Tokuda vai jogar junto com... Vai jogar junto com o Kaká. Que legal. Aí, ó. Massa. Kaká tá gostando. Ó, mas o Kaká joga muito também, né? Ó, ó. Que é isso. Eu queria... Eu queria tá vendo isso daí, velho. Que legal, velho. Pega. Que chutaço do Kaká. Tá maluco? Ó, ó. Toma. Brabo. Brabo demais. Um espetáculo. Um show. A galera amou. É. Kotaro tem um novo amigo. Ele querendo ou não. Bom, sou eu. Já volto. Ei. Tudo bem? Tá, sim. Muito bem. E aí? E aí? Desafio com o Kaká agora? É eu versus Kaká agora? Toma. Sério? Sério? Ih, rapaz. Acho que o Kaká vai desafiar. Ih, é isso mesmo, cara. Habilidade com a bola. Introdução. Ih, já começou. Beleza. O que eu tenho que fazer? Tá, tem que passar com a bola por aqui, né? Ô, Kaká. Qual foi, Kaká? Putz, a vida. O Kaká tá dando um show em nós, velho. Pera. Vamos lá. Não pode deixar o Kaká ganhar, não, velho. Na outra ele já deu show. Nessa aqui é nós quem dá show, velho. Acabou? Quem ganhou? Quem ganhou? Excelente! Boa! Eu acho que a gente ganhou dele, velho. Aí sim. Foi? Ganhamos? É, eu escolhi a pessoa certa. Pô, foi incrível. Beatriz. Ricardo. Tudo bem? Tudo. Você é uma caixinha de surpresas. Beatriz Vila Nova. Ah, Bia! Falamos pelo telefone. Sim. Ah, ela me ajudou a montar o time pro evento de hoje. Se divertindo? Sim, sensacional. Seu jogo é o próximo. Acho que é. Boa sorte. Valeu. Aquela mina ali não é aquela mina que era a agenciadora do Alex Hunter? Acho que era ela que era a agenciadora do Alex Hunter, não é não? São Paulo Lions. É o nosso próximo adversário. Vamos lá. A bola vai rolar daqui a pouquinho. E eu quero ouvir muito apoio. Eu quero ouvir muito barulho. Eu quero ouvir todo mundo animando e semifinalistas. Bora, semifinalistas. É isso. Venceu? Estamos na final. Vamos dar show, caramba. Ó. Tá maluco. Pega a canhotaça. Uh, boa tentativa. Boa tentativa. Agora no meio. Puts, a vida. Toma! Meu Deus! Como, velho? Mano do céu. Perdi um gol embaixo do gol, velho. Agora não perde não, né? Tá maluco. Nossa, mano. Como eu perdi aquele gol, senhoras e senhores? Tá doido, velho. Hum, olha o contra-ataque. Ai, ai, ai. Opa! Tá pior que eu esse. Tá pior que eu esse, velho. Toma. Isso. Linda roubada de bola. Toma! Uh, 2x0. Vamos pro 5x0, caramba. Vamos pro 5x0. Ih, ih. Toma. 3x0 já. Pronto. Eu lembro que tinha como fazer um gol que a gente fazia deitando de cabeça, tá ligado? Você deitava no chão e dava de cabeça na bola. Acho que eu não lembro como que é. Eu tenho que ver novamente os tumandos, velho. Nossa, arrebentei. Tem falta não? Tem. Uh, rapaz. Olha o quarto aí. Olha o quarto aí. Ó. Toma. Tem? Mais um pra ganhar? Toma. Uh. Uh. Duas vezes na trave seguida. Sacanagem demais, velho. Bom bote. Isso. Toma. Pronto. Acabou. 5x0. Vamos pro final, velho. É isso. Eu me amarrei. Eu não quero parar de jogar. É, mas só quero ver a dor no corpo amanhã. É. E aí? Qual foi, mano? Usou droga, velho? Tá maluco? Olha a cara de quem usou droga. Chapô. Acabou de rolar uma parada doida. É? A gente viu. Você foi no mano a mano com um cara que é uma lenda. É, então. O Kaká tem um time. Eles estão indo jogar um torneio em Dubai. Primeira classe. Prêmio em dinheiro, galera. Ele me chamou pra ser o capitão. É sério? É. Sério. Isso é... Irado, cara! Mandou bem. Incrível. Cara, que maneiro. Poderia ter sido qualquer um de vocês. Ainda tem mais um jogo. Mais um jogo? Bora lá. Ó, o Kaká pilantra desfez nosso time. Pô, qual foi, Kaká? Desfez nosso time, cara. Pegou o Tokuro Nakada Nakamura pro time deles, mano. Beleza. Vamos pra final, velho. Let's go. Decisão. Essa é a grande final. Eu quero ouvir muito barulho da galera porque os times merecem. É isso. É a grande final, velho. Let's go. Vamos lá. Olha a bola. Tá valendo. Pra cima deles. Ó, o Minaldinho. Olha como ele vem. Opa. Ih, rapaz. Falta? Toma. Quase. Agora, Minaldinho. Você, velho. Ó. Nossa. Ai. Quase entrou. Seria um golaço. Lembrando que isso aqui é a final, hein, galera. A gente não pode dar bobeira na final, não, velho. Hum. Boa. Toma. 1x0. Tentei fazer aquele golzinho que faz de cabeça lá. Não consegui, velho. Não lembro. Boa, Jean. Toma. 2x0 já. Aqui, cara, sem dó, tá? Aqui é sem dó, velho. Nossa. Fácil demais. Eu acho que eu tenho que mudar a dificuldade, velho. Vou falar pra vocês, hein. Tá muito fácil, mano. Foi mudar essa dificuldade. Tá maluco. Nossa. Tentei fazer aquele golzinho que faz de cabeça lá. Tentei fazer aquele golzinho que faz de cabeça lá. O que você tem que mudar a dificuldade? Tá muito fácil Aí, ó a taça, ó a taça Pega, let's go 3 contra 6 sem goleiro em São Paulo Vitória nossa, os prós, mano Let's go Aí, véi Uh Bravo, bravo, bravo Ganhamos um calçado champs Ah, mudar de dificuldade, sim, sim, sim Com certeza, pô, tá muito fácil, né, véi Ai, caramba, tá bom Vamos avançar pra ver o que acontece aqui, let's go Rolê depois? Ah, eu tenho esse jantar Com o Cacá e o pessoal dele Foi mal, Super Astro É sua chance, vai lá A gente acompanha pela live Não fiquem até tarde Muito obrigado Agora é a gente De volta à realidade Podia ter sido eu Não Ia ser eu E se pudesse ser vocês, todo mundo Dia O Cacá e o Kotaro Vocês sabem, não tive nada a ver com isso Opa, opa O que foi que você falou? Dubai E se todo mundo fosse? Conseguiria isso? Calma, como disse Este não é o meu mundo Mas eu conheço Algumas das pessoas convidadas Quem? Lisa Freestyle Lisa Freestyle Issy Hitman Edvan Gills Se vocês ganharem deles Não vejo motivo para não receberem um convite É, isso seria incrível Tá bom, mas Como é que a gente vai viajar pelo mundo Desafiando outros times? Atrás de um sonho E se eu apostasse em vocês? Por que faria isso? Minha vida é Encontrar oportunidades Fechar negócios Mas isso, isso Isso é futebol Quer dizer, é divertido Se chegarem a Dubai Podem me reembolsar Ok E agora? Trenem duro Vençam jogos Provem que merecem estar naquele torneio Vou marcar os voos Valeu Não por isso Que massa aí Vai patrocinar a nós Pra gente tentar ir pra Dubai Que legal, velho Let's go, time Vou ter que tirar a licença Vamos lá, velho Ah, massa demais Chegando ao fim Então o primeiro episódio Que no modo voto Espero que tenham gostado É só a introdução mesmo A gente conhecer no KK E tudo mais E a gente agora vai pra Dubai Vou começar a nossa jornada Rumo a Dubai, na verdade Espero que tenha chegado bem Acabei de falar com a Lisa E é claro que ela topou jogar com vocês Lisa? Quem é essa? Ah, e também marquei jogos para você Em Sydney E Milão Tá bom Vença os dois E é provável que ganhe o convite para Dubai Eu tô muito animada Tchau Tchau E até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho E a gente se vê no próximo, cara Valeu, meus lindos Tamo junto